Música O Laboratório de Estudos de Educação Superior da Unicamp realizou no dia 25 de junho o Seminário Internacionalização do Ensino Superior, Conceitos e Práticas. O Laboratório de Estudos de Educação Superior é um laboratório que foi criado em 2014 e é um laboratório de pesquisa interdisciplinar sobre as várias dimensões do ensino superior especialmente sobre o tema da expansão e da questão da desigualdade no ensino superior brasileiro mas também a gente tem feito pesquisa e participado de eventos com grupos internacionais com estudos comparativos de educação superior. Esse grupo reúne professores e pesquisadores de várias unidades da Unicamp e também de outras instituições como a USP. Aqui na Unicamp nós temos pesquisadores aqui do NEP, do Instituto de Física, do Instituto de Matemática, da Faculdade de Educação, do Instituto de Geossciências e outras unidades. Então é basicamente um grupo de pesquisa formado por professores, pesquisadores e também alunos de graduação e de pós-graduação aqui da Unicamp. Bom, a gente tem aqui esse grupo de estudos em ensino superior que eu acho que é bem interessante a gente tentar fazer discussões sobre as questões que se colocam hoje na educação superior hoje é o exemplo de internacionalização a gente tem falado sobre diversos temas da educação superior e acho que seria importante a oportunidade para convidar todos a participarem porque são uns debates muito, muito interessantes com pessoas excelentes e que vale a pena a gente discutir um pouco o contexto em que a gente está inserido na educação superior do Brasil. Para a gente tratar da internacionalização do ensino superior primeiro é preciso conceituar algumas temáticas a minha pesquisa na verdade trata sobre essa conceituação da perspectiva de algumas organizações internacionais principalmente a OCDE, a Unesco, o Banco Mundial e dentro dessas temáticas a gente estuda algumas práticas de ensino superior então a gente tem, por exemplo, a diferenciação entre movimentos ou práticas de ensino superior no exterior e práticas de ensino superior de internacionalização especificamente doméstica ações que visam a internacionalização dentro da instituição, por exemplo, no Brasil e projeções dessa instituição para outras instituições e para outros países também a gente conceitua uma certa diferenciação entre globalização que é um processo mais amplo, que é um processo que envolve intensificação de fluxos de informação, de pessoas, de cultura e a internacionalização do ensino superior seria algo um pouco mais específico que de certa forma é afetada por esse fenômeno mais amplo que é a globalização a partir daí a gente pode dizer também que existem algumas práticas relacionadas à internacionalização que não se restringem apenas à mobilidade no Brasil se trata muito de mobilidade como internacionalização mas há outros elementos também como internacionalização de currículo como programas de parceria de instituições brasileiras com instituições no exterior e a partir disso a gente faz uma reflexão de como o ensino superior brasileiro pode ser internacionalizado nos diversos tipos de instituição que o Brasil possui no ensino superior que não se restringem apenas às instituições de pesquisa uma das perguntas é como as instituições de massa podem se internacionalizar e podem se beneficiar desse processo a internacionalização não pode ser dita como um fim em si mesmo mas ela responde a duas dinâmicas principalmente à qualidade e ao financiamento do ensino superior não só no Brasil mas também em outros países e aí a a a Legenda Adriana Zanotto